Olá, tudo bem? Hoje é 31 de maio, sexta-feira. Nós estamos aqui na redação da Folha de Ponte Nova para os destaques da nossa edição impressa e também digital. Estou com o Luiz. Tudo bem, Luiz? Olá, Diego. A nossa principal manchete é a história do agente penal que receberia R$ 20 mil para entrar com celular na penitenciária de Ponte Nova, encomendado por um detento. Em casos de dor persistente ou incapacitante, os bloqueios ou infiltrações da coluna são opções de tratamento válidas, esclarece o médico Ricardo Graça Cota. Confira também a nossa reportagem sobre a lei municipal que viabiliza a cessão de espaço comercial com apoio de empreendimentos para ampliação do Hospital Arnaldo Gavaza. O orçamento é de R$ 60 milhões. Na Escola Auxiliadora, noite de emoção e fé na tradicional festa de Maria, celebração que reuniu toda a comunidade, escolar, familiares e público em geral. Veio ainda a reportagem sobre a audiência pública sobre o trânsito e o transporte coletivo em Ponte Nova. Durante esse mês de maio, o Colégio Atenas Equipe Ponte Nova promoveu no dinasso poliesportivo do Esporte Clube Palmeirense seus tradicionais jogos interclasses de futsal e vôlei. Inscrições abertas para os cursos gratuitos do segundo semestre da Universidade Aberta Brasil, com Polo em Ponte Nova. É uma parceria com a UFOP. Essas e outras notícias estão na nossa edição impressa de hoje e também no nosso site. Se você não é ainda o nosso assinante, entre lá no nosso site, faça seu cadastro e fique por dentro de tudo que é notícia de Ponte Nova e região. A assinatura é apenas R$ 14,00 por mês. Polo de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.